E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês, gurizada? Tamo aqui na entrada de Nova Petrópolis, chegando na cidade Tamo dar uma voltinha ali no interior, tamo chegando agora Tamo olhar como é que a cidade tá Semana de chuva Passou a semana inteira de chuva, faz chuva, faz frio, faz chuva, esquenta Tamo a temperaturazinha boa, tá na casa dos 20 graus agora Tamo a temperatura tá até bom Tamo aqui na entrada da cidade, já tem a torre de informação aqui na frente Esse chapéuzinho de bruxa ali branco É a torre de informação Você que tá chegando na cidade aí, tá meio perdido Já deu um ponto de informação aqui Na entrada da cidade pra você não se perder É, gurizada, Nova Petrópolis Cidade bonita Cidade da Serra Gaúcha Vamos ver como é que a cidade tá Não tá em alta temporada Não tá na temporada tão alta Tamo aí Num clima de outono Quando chegar o inverno na temporada vai dar uma aumentada Porque a galera adora o frio Daqui a pouco nós chega o inverno O mês de junho aí tá chegando também Que é o mês dos meses mais frio Junho, julho O bicho pega por aqui, gurizada Traga um casaco sobrando na mala Porque vai pegar Já tem um letreiro aí da cidade Nova Petrópolis Aqui já é a avenida principal da cidade Avenida 15 de novembro Aqui você chegou aqui Você que nunca veio aqui Você que tá pretendendo vir Essa daqui é a nossa principal avenida da cidade Aqui é o centro da cidade Não é um centro tão grande É uma cidade pequena Nova Petrópolis ultimamente Tá crescendo muito Tá com 30 mil habitantes Na casa dos 30 mil habitantes Quando eu cheguei aqui Tava na casa dos 20 e pouco E aqui já começa o centro de verdade Aqui na entrada Você já vai ver esse Esse porta-vento grande aí Que é um restaurante holandês O Zandan Restaurante chique Chique e bonito A gente já veio comer duas vezes aqui A convidado do inscrito O pessoal do Maranhão convidou a gente E o pessoal de Curitiba Convidou a gente pra comer aqui A gente veio através de convite Porque ali não dá pro nosso bolso não O cara que ganha um salariozinho aí Não dá pra vir não Mas é muito bonito Não é tão caro não Mas Gente que trabalha assalariado Não dá pro cara gastar assim não Tá começando a Tricofest T12 Evento demais da cidade Tá passando em frente A Praça das Flores agora Nesse momento Vou dar até uma paradinha Dar uma paradinha aí Pra mostrar pra vocês Como é que tá meio vazio Tem até um ônibus de turismo ali Ônibus de turismo Parado ali Vamos ver como é que tá Mas tá meio vazio Vamos saindo do sinal aqui agora O sinal tava fechado Vamos saindo, gurizada Vamos descer ali Até o barra pousada da neve Pra ver como é que tá o barra pousada Dá uma voltinha também Tá meio nublado Aí assusta um pouco o pessoal O pessoal não sai de casa não Quando tá chovendo assim Até o ninho das águias Hoje tá fechado Eles botaram uma nota lá No perfil deles Que eles iam estar fechados Por causa da chuva Passou a semana inteira Chuvendo E vai até terça-feira É Quando começa o inverno Quando tá perto do inverno Ele dá essa chuvarada aí Começa a dar uma chuvarada Pra poder deixar a terra Bem úmida Pra deixar aquela umidade Bem Bem pegada mesmo Pra poder chegar o frio Tô passando em frente A galeria do imigrante Esse prédio do meu lado direito E aqui a gente já vai saindo do centro Pra você ver como o centro é bem pequeno Aqui já tá acabando o centro Já acabou, né? Aqui a gente já vai pegar Sentindo o bairro pousada da neve E outros bairros aí Da cidade E aqui é sentido gramado também Vamos aqui Se a gente for pra cá A gente já vai pegar sentido gramado Tem um restaurante aqui Que vende fundias Do lado direito O deck Esse da placa preta É o deck E aqui você pega vários restaurantes No decorrer da avenida ali Bonito também E aqui também vai ser sentido Bairro Piá Bairro Vale Verde Linha Imperial E aí você vai Subindo aí O Pinhal Você tem que ir por aqui também O pessoal vai fazer uma ciclovia aqui Já tá com o projeto aprovado Vai ter ciclovia na avenida aqui Ó, tá tendo festa por aí Ali embaixo já é o bairro pousada da neve O pousada da neve é bem Bem perto do centro Mas é um bairro bem grande Dependendo pra onde você vai Dependendo aonde você vai morar Ele é um bairro bem grande Você morando aqui no começo No começo do bairro Aí fica bem pertinho Mas se você morar mais longe No final Já tem esses palitos brancos aí No meio das rótulas É sinal que a decoração da Tricofest Eu não sei como é que é esse nome aí não Eu quero delas fazer a lã Tecer a lã Aqui é o bairro pousada da neve Esse bairro aqui é muito grande Se o cara for rodar nesse bairro aqui O cara passa o dia inteiro rodando E não consegue Não consegue Rodar ele todo É um bairro bom Bom e bonito Tem uma parte que é mais De casarão Tem uma parte que é de casa Mais simples E aí vai Nós temos aqui Numa parte aqui Que as casas são mais simples A avenida RS35 Avenida 15 de novembro Também corta ele no meio Corta esse bairro no meio Mas tem uns casarões bonitos Aqui pra dentro Se você for andar aqui pra dentro Você vai ver Que esse bairro aqui é grande O pessoal quando ele vê nos vídeos aí A galera se apaixona Por esse bairro aqui Porque É um bairro perto do centro O pessoal fica me perguntando Muito sobre ele Porque é perto do centro E é um bairro que tem tudo né É um bairro que você encontra tudo Então o pessoal fica mais Ó Tá vendendo essa casa aqui Do cachorro ali A mulher tá As casinhas aqui Não são muito baratas não As casinhas aqui Os preços aqui São meio elevados Teve um cara Que me perguntou Se dava pra comprar Um terreno aqui Por 40 mil De 40 mil Meu amigo Não dá nem na metade Terreno aqui Acima de 100 mil E é longe Não é perto de 100 não Terreno aqui É na faixa de 200 e pouco 300 mil 400 Aí vai 200 170 Tem uma pracinha aqui Ó A prefeitura agora Ela botou vários brinquedos Eu tô vendo até os brinquedos ali Botaram vários brinquedos Nas pracinhas Tem até uma praça nova ali Tem até uma praça nova no centro Que eles botaram o brinquedo Mas eu tô vendo agora Que eles botaram o brinquedo ali Nessa praça também Essa casa verde ali Do lado esquerdo Essa de segundo andar Era a casa que o nosso amigo Luiz Lobão morava Foi a primeira casa que eu vim Quando eu vim pra Nova Petrópolis E quando eu cheguei aqui Esse prédio do lado direito aí Ele não era construído Ele era num terreno Ele não tinha Não tinha esse casarão ainda não Pra você ver como é que as coisas Crescem rápido Cara do cachorro ali Olhando pro mundo Foi a primeira rua Que eu vim Que eu cheguei Foi essa rua ali Olha a pracinha ali Até eu vim a jogar bola Ali nessa pracinha Quando eu cheguei aqui Depois eu mudei Você tem a igreja aqui? Igreja Cristianismo Tamo no outono Estamos no outono E é Um monte de folha caindo Que é O tempo das folhas caírem É o tempo das folhas caírem Então Tá bonito Essas folhas Dessa árvore ali Tem a amarela Tem a vermelha É bonita demais Aqui é o bairro pousado Vamos dar uma voltinha Depois a gente vai passar No centro de novo Vamos ver como é que tá Como é que tá o centro da cidade Vou dar uma paradinha lá na praça Vou dar uma olhada Como é que tá a praça Porque ali é o ponto de parada dos turistas Praça Praça, parque do imigrante É o ponto de encontro do pessoal que vem de fora Eles param ali Aquela parte de cima lá Não tem aquele prédio lá em cima É a outra parte do bairro pousado da neve Ali já tem uns prédios Mas tem até um vídeo meu aí Que tem vídeo dele lá em cima Agora vamos pegar sentido ao centro Pouzado da neve É um bairro bom onde morar Viu como é pertinho do centro Dependendo de você morando Por essas ruazinhas ali Dá pra você Vim fácil a pé ou de bicicleta A cruzada que gosta é de fazer uns exercícios O pessoal daqui gosta muito de fazer exercícios Tem muito ciclismo por aqui O pessoal apoia muito o esporte aqui E você vê que aqui final de tarde no verão Você vai ver esses acostamentos aqui Cheio de gente fazendo caminhada Fazendo caminhada Vindo do trabalho, voltando No inverno não No inverno é mais pouco Mas no verão Você vai ver muita gente aí Vindo de pé No inverno é mais Tem uma pousada Esse prédio aí do lado É pousada Vila Rica O Rizal A gente tá procurando aí Pousada Tem uma pousadinha aí A Vila Rica Tem várias pousadas aí Bonita Pousada dos Plárdons Aqui na frente Que tem muita gente que fica nela É uma pousada Uma das pousadas mais baratas Pousada dos Plárdons Entra direto Entra direto em contato com eles Que sai mais barato A diária Vai alugar por esses aplicativos não Que por esses aplicativos sai mais caro Você entra direto Você pesquisa o preço E entra em contato direto com eles Que é o centrão da cidade Como é que tá nosso centro O centro hoje tá mais tranquilo Mas quando chegar o inverno aí Faz chover de turista Alta temporada Tempo de comer chocolate Vem aqui Esperar pela neve Que esse ano Dizem Dizem que o verão Vai ser O inverno O verão já foi pegado Dizem que o inverno Vai ser frio Frio mesmo Dizem que é pra ser mais frio Que ano passado Vamos ver como é que vai ser Se vai ser frio de verdade Ou se não vai ser Tão frio assim Vamos esperar pra ver Vamos sentir Sentir pra crer Porque friozinho O cara senta na pele E a galera que acompanha a gente aí Não se esquece de acompanhar a gente No Instagram não O Instagram da minha O Ceará lá tá bombando Chegando gente aí De todo canto do país Acompanhando a gente E Se você não acompanha a gente lá Você vai ficar de fora também As pequenas Postagens da gente Que a gente tá sempre postando Uma coisinha lá Tão sempre postando Uma coisinha Sempre tem uma foto nova Sempre tem uma foto aí Que a gente Tá botando Sempre botando Uns stories aí Então fica por dentro Lá no Instagram também Vou dar uma paradinha aqui Na Na praça Pra gente mostrar pra vocês Como é que tá a praça Aí gurizada Como é que tá a praça aí Praça tá bonita Já tem as bandeirinhas Da Tricofest ali A Tricofest começa dia 12 E vai até o dia 18 de junho Mais de um mês De evento E tá vindo a festa Da colônia em junho Ó Termina a Tricofest Dia 18 de junho E começa a festa da colônia Festa Sabores da colônia Que vai O mês de junho Até julho Tem 128 atrações Confirmadas aí Né Apresentações Entre outras coisas Tem show grande Tem uma banda grande aí Os atuais Que é uma banda famosa Aqui no Rio Grande do Sul Tem mais duas bandas grandes Que já foram confirmadas E tem diesel Já vi lá no A divulgação deles Que é pra ter 123 atrações Muitas atrações Claro que vai ter pequenas atrações Também né Mas Vai tá top Sabores da colônia Emendado com a Tricofest Terminou a Tricofest Começou o evento Sabores da colônia Vai ser Lá Lá no centro de eventos Vai ser top Ó o pôr do sol lá Deu uma chuvarada Hoje de manhã Tava chovendo Mas agora Deu uma acalmada Mas mesmo assim Tá nublado É pra chover Até terça-feira Olha que imagem bonita E essa praça É ponto de parada De todo mundo Ela tava até meia vazia Parou o ônibus de turismo ali Já deu enchida Boa Olha Como é que tá bonito aí Voltando aqui na cidade Já tem um pessoalzinho Tá chegando o final de tarde também O pessoal aproveita Pra vir tomar um chimarrão Tem muita gente Com chimarrão na mão aqui Fica tranquilo Você chegou na cidade Quer vir pra praça Pega sua cadeirinha de praia Galera faz isso Pega teu chimarrão É você que não tá acostumado Com chimarrão Pega outra coisa E pode vir pra praça Sentar na praça Trazer uma bacillinha Com pipoca Você pode trazer Você não pode sujar o ambiente Mas você pode trazer Algumas coisas Pra você comer Beliscar E um chimarrãozinho Tradicional A galera vai Te convidar Pra quando tiver um evento Na praça assim O pessoal Te convida Pra vir tomar um chimarrão E comer uma pipoquinha Na praça E quando tá o dia Calmo assim também O pessoal vem também Traz seu chimarrão Pra cá Pra praça Pra ficar sentado Papiando Batendo papo Beliscando né Que nem fala o outro E tomando aquele velho chimarrão Faz aquela rodinha de chimarrão Que é um chimarrão Aqui no sul Ele combina em qualquer lugar Aonde você for Vai ter um chimarrão Aonde que você chegar Vai ter um chimarrão Pra você provar Fica tranquilo Se você não gostar Né Você não é obrigado A tomar não A galera não vai ficar Com raiva de tu não Mas eles vão te insistir Até tu tomar Então Fica tranquilo Que tu vai acabar Provando chimarrão E vai acabar gostando Então quando eu cheguei Aqui também Né Eu também não Não me adaptei Tão fácil assim não Eu fui me adaptando Devagarinho com chimarrão E hoje em dia Meu amigo Virou o hábito E eu tô quase um gaúcho Esse negócio de tomar chimarrão Aí Agora é direto né Aonde eu chego Aonde tem uma roda de chimarrão Eu entro no meio também E esse daqui É o nosso famoso labirinto Olha como é que tá cheio Parou um Parou um ônibus de turismo ali A galera vem tudo aqui dentro Né Esse labirinto aqui É bem famoso E agora foi gravado Um clipe De um cantor aí Dentro desse labirinto aí Diz que ele queria gravar Esse clipe Dentro de um labirinto E o labirinto escolhido Foi o de Nova Petrópolis Tá até na página Na prefeitura Vou só pesquisar aí Prefeitura de Nova Petrópolis Que você vai ver os dois clipes Gravado Que foi o da banda Rosas Que foi gravado Do DVD aqui na praça E um clipe desse cantor Que eu esqueci o nome dele Só ir na página Na prefeitura Que vocês vão ver Como ficou maneiro e bonito Ó gurizada Ali naquela casinha ali O labirinto Abriu um café Né Agora que eu vim ver Hoje que eu vim ver Que abriu um cafezinho ali Então ali ó Tem café Chop Caputino E a mulher Já foi correndo Pra atender o cara Ó Tem um cafezinho ali agora Ali é o ponto De informação da cidade Tá Você pode pedir Informação ali também E agora abrir um café Café E tem um choppinho ali já Umas mesinhas Não tinha Tá Mas agora tem E aqui tem as casinhas Das abelhas Essas casinhas aí São abelhas Sem ferrão Tá Gurizada passa aí Dá uma olhada Nas abelhas Olha que bonita Essas folhas aí Caídas Porque aqui é Essa daqui é amarela Tem a vermelha também Fica vermelha E ali na frente Tem a casinha dos artesãs São dos artesãos daqui Artesanato da praça Gurizada quer levar Um artesanato aí ó Ali são as lojinhas De artesanato E tem essa janelinha aí Que os pessoal Os casais Ficam tirando foto De frente pro labirinto A praça é maravilhosa Você pra ver muitos detalhes aqui Só você vindo pra Nova Petrópolis E eu já soube Que tem muita gente Vindo aí Tem muita gente De viagem marcada E você que tá de viagem Marcada pra Nova Petrópolis Ou você que tá vindo Você que vem Você que quer conhecer Deixa seu comentário aí Deixa seu comentário no vídeo Não se esquece de pegar Compartilhar o vídeo aí Com outra pessoa que Quer vir pra Nova Petrópolis E curte o vídeo também E deixa o comentário aí Deixa uma Uma pergunta Vai no Instagram e pergunta direto Vai lá no direct Pergunta direto com a gente Então Vocês vão lá Deixa o comentário Tá Que a gente responde vocês lá E manda mensagem direto Direto lá no Instagram Que a gente A gente responde vocês também Então valeu Fica com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser E não se esquece do like Deixa o comentário também Que a gente responde vocês Valeu gurizada Forte abraço Deus abençoe E até a próxima Se Deus quiser Fui E até a próxima